Vem, 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 gente, volta a falar agora sobre a votação do projeto que pretende reduzir a tarifa do transporte coletivo aqui na cidade de Londrina. Sessão foi suspensa, já é pra ter votado, já é pra ter votado. Deixa eu conversar com a Soraya. Soraya, voltou ou eles suspenderam novamente a sessão? Soraya, boa tarde, seja bem-vinda, doutora, uma notícia. Oi, Diogo, boa tarde a você, boa tarde a todos. A sessão deve ser suspensa por pelo menos mais uma hora com previsão de mais outra hora, mais uma hora ainda. Então somando um total de duas horas de suspensão agora pro início da tarde, Diogo. A gente vai conversar agora com o presidente da Comissão de Justiça, Matheus Tum, a respeito do andamento, então, da tramitação do projeto aqui na Câmara hoje, nesse primeiro dia de sessão extraordinária. Por que foi necessário todo esse período, tanto tempo, pra poder colocar esse projeto em discussão na Comissão de Justiça? Bom, primeiro, boa tarde, Diogo, boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Traubá. A gente recebeu o projeto na Comissão de Justiça agora pra análise da assessoria jurídica, da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores. É uma análise muito detalhada, né? São vários aspectos legais que são levados em consideração, por isso demanda tempo. Então, por isso, a sessão agora está suspensa, pra que essas análises sejam feitas pela assessoria jurídica, encaminhada, sim, aí à Comissão de Justiça, pra aparecer, e isso deve demorar pelo menos aí mais umas duas horas, pra que haja a possibilidade. No caso, eu sou o relator do projeto, fazer os relatórios, pra que encaminharei aí a votação, pra que a gente possa deliberar o voto e encaminhar aí pras outras comissões, já deliberado, né? Então, por isso, esse tempo que a gente precisou pra que a assessoria conclua essas análises. Então, são pelo menos mais duas horas de discussão dentro da comissão? Sim, pelo menos aí a gente vai reunir a comissão em uma reunião pública pra deliberar do voto. Então, esse tempo demora um pouquinho, justamente porque ainda temos que fazer esse relatório. Dependemos da análise da Procuradoria Jurídica, pelo rito do processo, pra fazer o relatório. Então, a gente tá aguardando ainda a conclusão desse relatório da Procuradoria Jurídica da Câmara. E agora à tarde, passando essa etapa, quais são as outras etapas que se seguirão? Tem mais duas comissões ainda, vereador, pra poder passar o projeto? Isso, ele passa posteriormente pela Comissão de Finanças e depois pela Política Urbana e Meio Ambiente. São comissões diretamente ligadas a este projeto. Posteriormente, aí nós poderemos chamar os técnicos da Prefeitura pra fazer uma explicação aí do projeto e a votação. Vereador, quando é uma sessão normal, uma sessão regular, se não passa na Comissão de Justiça, o projeto é arquivado. Agora, que tá tramitando em urgência, acontece da mesma forma? Não. No regime normal, a Comissão de Justiça, ela barra o projeto e ele vai pra arquivo. No caso de uma sessão extraordinária, ele prossegue, mesmo com pareceres contrários, ele pode ter parecer contrário de todas as comissões, mesmo assim ser aprovado em plenário, por conta do regime de urgência. Então, mesmo tendo os pareceres contrários, ele vai à votação pros vereadores decidirem sobre o mérito. No rito normal, não. Ele já pararia ali, tendo aí o autor podendo fazer uma reconsideração e ele podendo voltar à tramitação normal. Mas não é o caso deste projeto. Mesmo se tiver parecer contrário ou favorável, ele vai à plenário de qualquer forma. E quando que deve entrar em primeira discussão? A partir de que horário, nessa tarde de hoje? Qual que é a previsão de vocês? Tendo base os projetos que deliberamos no final do ano em extraordinária, acredito que no final da tarde, início da noite, já estaremos aptos a votar o projeto em primeira discussão. Por exemplo, a vereadora Amara Boca Aberta deve protocolar ainda hoje à tarde, uma emenda propondo R$ 3,25 para a tarifa. Se tiver mais emendas como esta, isso também pode interferir no andamento do projeto na casa? Sim, porque toda a emenda apresentada, ela retorna à Comissão de Justiça para análise e parecer. É o mesmo caso do projeto. Mesmo com os pareceres contrários, as emendas vão à plenária. Então, se houver emenda de qualquer cunho, ela deve retornar à Comissão de Justiça para análise. Aí ela não passa por outras comissões, somente pela Comissão de Justiça, para que seja enviada ao plenário. O presidente da CMTU e o gerente de transportes da CMTU também devem vir à Câmara para prestar explicações a respeito do projeto. Em que momento isso deve acontecer? Isso. Acredito que depois de deliberado pelas comissões, já está apto à discussão do projeto. E aí é onde os técnicos da Prefeitura. Acredito que o secretário João Carlos também deva estar presente, que é o secretário de Fazenda, para explicar questões orçamentárias, algumas dúvidas de vereadores que podem ser esclarecidas em plenário e a gente ter segurança para fazer uma votação correta. A votação deve avançar à noite? Provavelmente. Acredito que não só a votação, porque nós temos as discussões. E como é um projeto importante, os vereadores querem discutir, querem debater, e é importante deixar registrado que os vereadores querem discutir. Então essa discussão provavelmente se estenda até o final da noite. Muito obrigada pelas suas informações. Diogo, portanto, a sessão continua suspensa. A assessoria jurídica da Câmara está nesse momento fazendo, elaborando o parecer em relação ao projeto, que deve ser encaminhado para a Comissão de Justiça, que também vai elaborar o relatório e votar, então, o seu parecer. E a sessão pode se estender até a noite e até o final da noite, como o Matheus Tum acabou de informar para a gente. Voltamos ao estúdio.